Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai postar esse vídeo, que ele é bem diferente do que a gente posta aqui no canal Mas é por uma boa causa, pra ajudar, digamos assim, um amigo nosso Como vocês sabem, a gente mora na cidade, que já é no interior da cidade E também a gente vai com muita frequência pro sítio onde a minha sogra mora E com isso, o nosso carro sofre muito A gente lava num dia, no outro já tem poeira A poeira vai deixando a pintura do carro já bem mais áspera Cada vez fica mais difícil de lavar, tem a lama Enfim, ele sofre demais, coitadinho Vocês veem por alguns vlogs que a gente já gravou, que o trajeto não é bom E buraco, e pedra que bate, e vai arranhando, e coisarada E esse nosso amigo, ele tem uma... como se chama assim? Uma loja? Não, é um serviço Uma empresa de estética automotiva Ele faz lavação, ele faz polimento, ele faz um monte de processos nessa loja dele E ele convidou a gente pra fazer um serviço no nosso carro E nós, que não somos bobos nem nada, né? Ficamos super empolgados com isso, porque era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo no nosso carro O Ita, ele é super caprichoso com os carros, assim E é uma coisa que a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando E ele se ofereceu pra fazer esse serviço pra gente, né? Divulgar o trabalho dele E ele tem um canal aqui no YouTube, que eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês acompanharem Ele ensina a fazer muita coisa lá também Ele explica os procedimentos que ele faz no carro dele Dá umas dicas pra gente manter o carro Então a gente já é inscrito E eu quero convidar vocês a se inscreverem lá no canal dele Dá umas olhadas no vídeo Tá começando já, mas já tem bastante conteúdo legal lá Que vale a pena, não é só porque é nosso amigo Mas a gente gosta do conteúdo que ele produz Então agora a gente tá indo ali deixar o carro Pra ele fazer esse serviço pra gente E a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho dele, da loja dele E depois do resultado final, que a gente tá mais empolgados pra ver Ó, acabamos de chegar aqui Supra Detail, ó É o lugar da empresa dele, o nome da empresa E também do canal do YouTube dele Bom pessoal, a gente chegou aqui na loja do Mayra Que é a Supra Detail E esse é nosso amigo, então ele vai cuidar do nosso carro E aí eu vou passar pra ele, ele vai explicar o que ele vai fazer, os procedimentos E aí também fala do canal dele, porque ele explica mais detalhadamente As coisas que ele faz aqui O serviço dele Olá, meu nome é Naira Só repetindo aqui E aí temos o canal da Supra, né Que a Supra, nós mostramos como cuidar do carro em casa As pessoas na situação desse carro moram numa chácara e um dia descontaminado com poeira, né É, férias de pássaro, que é o caso que ele tem nesse carro E alguns do carro tem férias de pássaro Tá bem contaminada a superfície É, então a gente vai fazer uma descontaminação desse carro Vamos fazer um polimento pra ele, pra nivelar a pintura dele, pra ele ficar brilhando Pra extrair o máximo de brilho que tá oculto nesse carro hoje, né E depois vamos aplicar um selante, uma proteção Pra poder guardar e preservar o brilho que é esse carro com mais tempo Aí temos o nosso canal, que a gente ensina a fazer tudo isso Que é a Supra Detalhe, que é a Supra Detalhe Aí se puder, pode ser que a gente lá Eu agradeço mais de coração mesmo É isso aí, pessoal Quem tá empolgado pra ver o resultado, levanta a mão Uhul! Então tá, pessoal Agora a gente vai deixar o carro aqui com ele Vamos ver se a gente consegue mostrar Algumas imagenzinhas rápidas dele trabalhando no carro Mas eu já vou deixar adiantado que O resultado final de verdade E como ele chegou pra fazer esse resultado final Vai tá lá no canal dele E eu vou deixar linkado aqui em cima Então assim que a gente postar esse vídeo Ele já vai ter postado dele Aí vocês podem clicar lá e conferir tudo que foi feito no Focus Conferir outras dicas, né Que nem ele falou que ele dá pra limpeza e manutenção do carro em casa mesmo E se vocês tiverem dúvidas do que foi feito no Focus Deixa aqui nos comentários Pode deixar aqui embaixo E se tiver dúvidas também pode deixar lá no canal dele Que ele também vai responder pra vocês Ó, gente Eu vou mostrar como ele tá agora, né Pra depois a gente poder comprar um antes e depois Mas na verdade Ele tá bonitinho agora Mesmo sujo Ó, aqui dá pra ver mais que ele tá sujo É porque a gente não pegou chuva Então o pior dos piores ainda já saiu Mas é uma vergonheira, né Morar no sítio tem disso Então como eu sei que tem muita gente Que também mora pro interior Se vocês curtem carros Curtem cuidar dos seus carros, ó Já vou deixar a dica pra vocês Aqui Na frente Não sei se a luz na verdade é pra te auxiliar na... Isso, né Pra encontrar os defeitos, né As palhas, né Uma parte, uma peça que tá bem danificada É esses cromados aqui, ó Esses cromados aqui Se polido de forma incorreta Ele acaba sendo descascado E piorando mais a situação Então ele tem a técnica certa Pra que traga a vida de novo desse cromado A mesma coisa com esse branco Do capô Que ficou exposto ao tempo E ele tá meio agredido Tem bastante contaminações Tá áspero O amarelo dele O branco Tá quase que Um tom direcionado com bege, assim, né Então a gente vai trazer de novo Esse branco Pro carro, né Aqui dá pra ver certinho Como ele tá Cheio de, sei lá É risco, né Na verdade É, no polimento a gente consegue É, remover 90% Assim, desses micro riscos Riscos profundos No polimento não sai Aí precisa de um processo Mais agressivo de polimento, né No caso seria o lixamento Que é o que nós Não vamos fazer Vamos usar um processo Menos agressivo Pra trazer o mesmo resultado Isso é com o tempo Demora um pouco Mas é porque ele retém o calor do sol, né Então isso aqui a gente vai Não vai ser que ele risca tanto assim Ela vai se incorreta, né Ou passar um pano Ou pano com areia, né Às vezes tem um pó, uma terra Alguma coisa assim E passa um pano E vai causando esses danos Na superfície Mas isso tem que ser extraído Principalmente esse campo hoje Pra quem mora no campo O maior veneno Que mais verifica o carro É esse aqui Que é fezes de aves, né É Isso aqui Porque pra explicar O nosso carro A gente Eu trabalho fora Eu vou com um carro E ele fica embaixo de fio Assim, de poste, sabe Então em cima tem muito disso Porque daí ele fica no tempo O dia inteiro, né Trabalho em horário comercial Ele acaba ficando no tempo E sempre tem Uma cagada de passarinho Literalmente falando assim, né Aqui, ó E essas fezes Se não remover Ela vai penetrando A camada de verniz Aí chega Se demorar de remover Chega um tempo Que não tem como mais Tirar É só repitando o carro Então a gente vai Remover essas sujeiras Vamos nivelar o verniz E aplicar uma proteção Pra que preserve E cuide da pintura do carro Gente, olha só Essa é toda a quantidade De produtos Aqui tem mais um pouco ainda Que ele vai passar no nosso carro Então se vocês querem saber Como são aplicados E que produtos são esses Colou lá no canal dele Que ele vai explicar pra vocês E aí E aí Vamos lá. Oi, gente. Chegamos aqui pra buscar o carro e eu não sei nem o que dizer. Eu não sei se vocês viram no outro vídeo que aqui era bem amarelado, ó. E tá branco, tá? Da cor do carro. Porque aqui é plástico, né? Tá maravilhoso esse carro. Olha como brilha. Dá até pra mim vir aqui, ó. Oi! Tá muito perfeito. E uma coisa que não dá pra ver em vídeo, né? Como ele fica liso, assim, ó. Tipo, ó. Só pra o seu dedo não tá mais áspero que nem ficava antes. Gente, tá mara. Então é isso, ó. Eu mostrei só um pouquinho, um spoilerzinho. Se vocês quiserem ver a transformação completa desse carro, o anos depois do que foi feito, eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo. E vocês podem ir lá dar uma olhadinha no vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal lá também, que é o Supra Detail. E se você tá nesse vídeo aqui e ainda não é inscrito, se inscreve e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa mega transformação. Tchau. 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 Tchau.